Toda a glória, toda a adoração nesta noite Eu preciso ser uma devora Guerreira que não recorre Eu preciso ser estéreo E com muita simplicidade Não se misturou, ela não se mistura Eu preciso ser uma ama Que insistiu e cada vez mais buscou O mesmo que devia, que eu não ia me andar Eu sou guerreira e através da minha oração Deus foi meu mar Vamos atrás de Joá, vamos cá E Deus comigo vai falar Vamos atrás de Joá, vamos cá Eu sou guerreira, a oração está no meu Só as guerreira, levanta a mão E minha sonha foi Deus Eu sou guerreira, eu sou guerreira, eu sou guerreira Vamos atrás de Joá, vamos cá Eu sou guerreira, eu sou guerreira Eu sou guerreira, eu sou guerreira Deus me separou, eu sou guerreira Deus me separou, eu sou guerreira Deus me separou, eu sou guerreira Obrigado.